Olá pessoal, tudo jóia? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo pro canal dando uma volta de bicicleta aqui na minha cidade vou mostrar a casa antiga onde eu morei tô aqui na casa da minha mãe, minha mãe ali minha irmã, ó, gravidinha e olha o que o meu pai fez, que legal aqui fez uma fogueira não, mãe, como se chama? lareira e aí eu vou dar uma volta aqui na cidade e aí eu vou mostrar pra vocês, tá bem frio aqui mas é isso aí, espero que vocês gostem então vem comigo pra esse vídeo minha irmã me emprestou esse fone aqui, ó do marido dela e aí eu vou usar e vou falar com vocês espero que o áudio fique bom dessa vez então, bora essa bicicleta que eu vou, que é do meu pai, ó que ele me emprestou gente, não tem nada melhor do que isso eu coloco o forrozinho no fone aqui e vou bem plena aqui é a casa dos meus pais, ó tá vendo aqui? esse coisa aqui e o dia tá bem lindo hoje, ó olha aí, ó o solzão então não dá nem pra sentir o frio Minas Gerais é isso, ó morro atrás de morro vocês tão vendo aí, né? 25 minutos eu já cheguei aqui, ó no centro o Parque das Águas aqui, olha que ali é só uma descidona quando eu tô andando na bicicleta não dá pra me gravar porque eu tenho um pouco de medo, né? e como é sábado hoje é bem movimentado a cidade mas aqui, ó ali, a gente no pedalinho aqui é o que o pessoal turista vem conhecer sempre aqui é a prefeitura, ó e aí eu vou pra lá sentido Carmo de Minas aqui eu consigo dar uma gravada enquanto eu ando aqui, ó porque aqui é mais seguro não passa carro mas é ali, ó o Parque das Águas gente, essa cidade é maravilhosa mesmo não tem condição olha aí, ó o dia tá lindo essa semana o dia todo tava lindo aqui não pode andar de bicicleta aqui dentro mas eu vou quebrar a lei só hoje que é o calçadão aí que reúne vários bares e restaurantes aqui, ó e não dá pra ver que eu não vou lá porque eu tô de bicicleta aí não pode é de Minas Gerais pequena só que ela lota muito porque ela é turística então, tipo assim aqui vive lotado, gente final de semana e hoje tá bem cheio o Parque das Águas, vocês não tem noção vou passar ali mais perto pra mostrar pra vocês olha como tá cheio e realmente o Parque das Águas é muito gostosinho então é muito bom vir aqui passear mesmo com a família eu tô aqui na estrada, ó aí ali é o Vale dos Fieiras onde eu vou onde eu morei a vida toda isso aqui por aqui é melhor pra andar tá vendo? que é mais retinho você olha esse bairro aqui em São Lourenço você vê como São Lourenço tá crescendo o bairro ficou surreal surreal a entrada do bairro tá vendo? ali em cima, ó já abriu um café que é o Nick Cafés e aqui, gente acho que vai abrir um sério, vai abrir um prédio aqui tô chocada olha ali, tá vendo aquele ali? é a academia que abriu era uma academia com natação na época que eu tinha não tinha não aí, gente olha o que tá aqui abriu esse aqui e essa casa aqui eu lembro da minha infância que eu sempre sonhava em descer com aqueles papelões, sabe? desse matinho aqui, ó o dia tá bem melhor, né? bem pedrado e é bem legal ver que aqui tá evoluindo e aí ficou top, gente mas eu achei que foi bem melhor agora porque antes era só um campinho de mato mesmo com uma fonte de água cheguei aqui mas eu tô com medo de gravar se você achar que eu vou tô querendo roubar, sabe? mas eu vou mostrar pra vocês tá tão diferente, gente tá verde aqui com branco a gente morava de favor porque minha mãe era tipo caseira, entendeu? aí a gente ajudava a cuidar da casa só que não tinha esse portão verde não tinha esse muro verde não tinha muro, no caso aí era assim e aí tinha um portão marrom e a gente morava na parte de baixo entendeu? era até bem grande e a parte de cima era da moça aí ela vinha quando viajava a gente vinha aqui, olha nessa casa da vizinha que eu não vou mostrar muito pra gente ali a gente vinha catar café aqui você acredita? você acredita em mim, né? essa moça também era muito boazinha aí nesse arbusto aqui assim o meu irmão perdeu tinha um arbusto assim tipo esse aqui de trás verde, ó aí a gente ficou procurando a chupeta dele o dia e a noite inteira porque ele não conseguia dormir a gente pegava colocava ele dentro do carrinho de neném botava ele na ponta do morro assim e fazia ele descer eu agradecer porque a minha infância foi muito boa gente eu me diverti tanto, tanto, tanto e nesse bairro muito mais ainda, né gente? porque eu lembro que a gente tinha nos condomínios ali em cima que catar as coisas do povo eu que é minha irmã mais nova tinha uma casa aqui de um almoço que vinha de São Paulo com as crianças aí a gente podia ficar na piscina com eles brincar com eles até eu quebrar o narizelo foi sem querer, gente porque eu não quebrei não mas eu tava rodando uma bolsinha com perfume dentro aí bateu na nariz dela quebrou aí nunca mais a gente foi lá mas é isso, gente ah, ali em cima eu vou tentar esse morrão aqui pra mostrar pra vocês ali tem um castelo que eu era louca achava que tinha bruxa lá gente, olha as casinhas que gracinha o castelo é lá atrás tá vendo? só que não dá pra ir lá não, gente que aí tem que subir muito morro tem até a ponta de outro aqui, ó o maior tamanho que tem é esse? é acho que não é época ó tô aqui no Vale de Spieira a bike tá aí ai, quase caí ai, deu até deu até troço eu tô aqui no Vale de Spieira olha aí, gente se vocês fossem cervejeiros igual eu tem também aqui, ó nem sabia que tinha descobri agora cervejaria São Lourenço beba na fonte top, né? um dia que eu vier aqui eu vou gravar pra vocês olha aí, gente o que eu falo pra vocês agora tem squash golfe, não esqueci o nome disso aqui tênis aí, ó legal, né? e esse hotel pousada, eu não sei que eu sempre achei a coisa mais linda do mundo sempre falava que parecia com Paris agora que eu dei a volta toda aí eu mostrei pra vocês, né? eu vou parar e vou me hidratar mas hoje não vai ser com água, né, gente? porque é sábado então eu vou tomar uma cervejinha mas só uma né? porque eu tô sozinha e tal e vou ter que voltar ainda com a bicicleta então vou parar ali no Caçadão já gravo pra vocês um pouco ali do Caçadão e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.